HONRADOS E ACLAMADOS CIDADÃOS DOS CÉUS, És uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, e Deus colherá de teus frutos na época certa, e mais, nenhuma folha cairá de ti se Ele não permitir. Por isso, não mais temas aos fortes ventos nem às tempestades que ameaçam derrubar tudo o que encontram pela frente, inclusive, a tua felicidade. Tens a promessa divina de que na hora dos perigos serás escondido debaixo das asas do Criador, recebendo descanso, proteção e sábias instruções para que quando te for necessário confrontares as terríveis hostes da maldade, sintas a plena condição de venceres a cada uma delas pelo poder de tuas orações, empunhando corajosa e bravamente a espada da fé, com a qual derrubarás o mal e todas as suas legiões. Aqueles que nas pelejas da vida não ousam usar de sua própria sabedoria e força, mas confiam e colocam a sua esperança em Deus, jamais ficarão confundidos e envergonhados, pois testemunharão planos maléficos contra si, sendo pela justiça rasgados e diante dos seus olhos, carros, cavaleiros e grandes fortalezas, sendo derrubados numa confirmação de que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras, fazendo dos soldados de Cristo vitoriosos na terra e dos céus, honrados e aclamados cidadãos. Amém. 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 Amém.